Pessoal, hoje dia 23 de junho, dia de São João, e normalmente no dia de hoje o nordestino alagoano está na rua, mas para dançar quadrilha. Hoje não, hoje os movimentos de direita se juntaram e vieram aqui para Fernandes Lima, pedindo aos deputados estaduais que assinem o pedido da CPI da Covid, pedindo também o direito de retornar ao trabalho, que mais uma vez foi prorrogado o decreto, vamos chegar a mais de 100 dias sem poder produzir e sem ganhar o nosso pão. E também pedi à Polícia Federal que investisse todos os contratos das verbas que foram destinadas pelo governo Bolsonaro para o Estado para o combate da Covid. É isso, estamos nas ruas, mobilizados, seja São João, seja São Pedro, seja São Antônio, seja o Natal. Continuaremos assim. Um grande abraço e até mais. Trabalho é vida e precisamos trabalhar. O governador Renan Filho não está trazendo nenhuma proposta enérgica para a retomada da economia alagoana. Não podemos mais ficar inertes, não podemos mais ficar de braços cruzados. Está muito complicado. Pais de famílias aqui, donos de negócios, nós não conseguimos de forma nenhuma mais sustentar essa situação. Quem tem fome tem pressa. Então, vamos lá.